E sobre o que significa a volta de Marconi ao tabuleiro eleitoral, a gente conversa agora com o cientista político Guilherme Carvalho, mais uma vez com a gente. Muito obrigado pela sua vinda. Obrigado, Magno. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Então, a pergunta está feita aí. Que tipo de impacto a volta do Marconi deve trazer para as eleições deste ano? Magnus, sem dúvida nenhuma, Marconi Perillo é a grande figura oposicionista, a mais simbólica talvez ao governador Ronaldo Caiado e o retorno dele para o cenário político causa a aglutinação de forças de vários atores que estão hoje um pouco mais escondidos, mas que estavam procurando um grande líder em quem se ancorar. Mas a ponto de abalar o governador Ronaldo Caiado? Não acredito que haja essa força suficiente para abalar porque o governo do governador Ronaldo Caiado está bem sedimentado com bases em prefeituras, em prefeitos, em deputados estaduais, federais, senadores. Ele construiu uma grande base de apoio, inclusive com ex-aliados do governador Marconi Perillo e com isso produzindo uma base sustentável, tirando do governador Marconi Perillo a possibilidade de ter uma base grande o suficiente para fazer uma oposição que viesse a incomodar de fato para essa eleição. Agora está faltando para Marconi se posicionar como essa oposição de fato, porque até agora talvez ele até perca o timing da coisa, não diz para onde vai, a que veio, pode correr o mesmo risco do Mendanha, que também perdeu o timing, demorou um pouquinho. Eu acredito que os dois perderam o timing, Fernanda, e em grande parte o Marconi por causa dessas questões que ele precisava resolver em relação à questão legal dele. Mas essa falta de timing fez com que aliados de primeira hora, como o ex-prefeito de Trindade, Jânio Darro, por exemplo, tivesse se tornado um apoiador do governador Ronaldo Caiado, dentre outros aliados históricos que precisam verificar a questão da sobrevivência política de seus grupos políticos e a própria sobrevivência política. Então, quando o Marconi não faz um sinal ou não aparece de forma mais substantiva durante aquele mesinho da janela partidária que nós estivemos aqui comentando, ele simplesmente abriu todas as possibilidades e as brechas para que o seu principal adversário se fortalecesse, ainda mais tendo a máquina do governo em suas mãos. É seguir junto com o Mendanha, o Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida, é uma boa saída para ele ou não? Bom, eu acredito que o Gustavo Mendanha é talvez aquele líder com mais potencial de futuro dos oposicionistas, mas foi talvez o que mais jogou mal nessa janela e ficou naquela seguinte situação, Magno. Ele não pode mais ser candidato a prefeito daqui a dois anos. Ele vinha pontuando bem, mas agora ele perdeu importantes aliados para palanques eleitorais, assim como o Marconi. Então, o que eu entendo é que são dois aliados com muito pouco palanque, aliados até naturais, porque ambos são oposicionistas ao governo Caiado. Mas eu acho que um somatório dos dois agora faria muito pouca diferença em termos de dividendos no interior do estado de Goiás. E o que seria a melhor estratégia, então, para o Marconi nesse momento, a gente analisando friamente? Governo? Senado? Deputado Federal? Ele tem sinalizado que quer o Senado, né? Eu acredito que o Senado Federal faz para o propósito de reestruturar uma oposição no estado de Goiás, tanto o Senado quanto uma candidatura ao governo do estado, muito pouco efeito. Principalmente por esses elementos que eu apontei, a falta de base política, de sustentação de prefeitos no interior. Acho que acrescenta muito pouco. O melhor para a estrutura da oposição nesse momento seria com que Marconi Perillo fosse candidato a deputado federal. Por quê? Porque fazendo bancadas, ele ajuda o PSDB a nível nacional, ele é um líder com bastante recall, projeta-se uma votação interessante, pode ajudar ele a fazer mais, quem sabe, mais duas cadeiras, três cadeiras até, para um partido que está totalmente fragmentado, sem uma estrutura de liderança, ajudando, inclusive, no acréscimo dos dividendos, dos recursos partidários, para a próxima eleição. Se preparando para aí ter, de fato, uma estrutura para retomar com mais competitividade ao governo do estado. Excelente. Muito bem, obrigado. Eu tenho a impressão que o deputado federal, para ele, para o ego dele, é pouco. É pouco, né? Muito obrigado pela sua vida aqui mais uma vez. Mas pensando no partido, seria o melhor, né? Porque levaria três com ele. Bom, está exposto aí o jogo. Acabou, Mayara.